Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. Boa noite. O flagelo do tempo. Chuvas intensas, vendavais e raios provocam destruição e morte. O Vale do Caí e a Serra foram as regiões mais afetadas no interior do estado. Em Porto Alegre, a precipitação atingiu metade do volume esperado para o mês inteiro, em apenas 12 horas. A face mais cruel da crise. O desemprego não para de crescer e castiga as famílias brasileiras. Somente na região metropolitana de Porto Alegre, 34 mil pessoas deixaram o mercado de trabalho em apenas um mês. São mais de 200 mil desempregados na capital gaúcha. Veja também, Festival Mundial de Publicidade Movimenta Gramado. E ainda, tradicional arte da palhaçaria deixa de ser um ofício masculino. Essa foi uma madrugada de muita chuva no Rio Grande do Sul. Desta vez, com ventania. O temporal desta noite provocou mortes e estragos incalculáveis em quase todas as regiões. Em Liberato Salzano, no norte do estado, um adolescente de 17 anos foi atingido por um raio e não resistiu. Em Caxias do Sul, na Serra, uma idosa de 78 anos morreu durante o desmoronamento da casa onde morava, na Vila Oliva. Na localidade, outras cinco pessoas se feriram. A TV Caxias acompanhou como foi essa quinta-feira nas áreas mais atingidas do município. Era em torno de umas três horas da madrugada, um barulho horrível. Parecia que estava vindo um pedregulho, né? E quando eu fui para chamar minha filha, eu disse para o meu marido, está destelhando a minha casa. De acordo com os moradores do distrito de Vila Oliva, aqui em Caxias do Sul, o tornado que atingiu a localidade durou cerca de apenas cinco minutos, e que foi suficiente para causar centenas de estragos. Imediatamente, o corpo de bombeiros aqui de Caxias do Sul foi acionado para iniciar o trabalho de auxílio às vítimas. Nós fizemos uma estimativa de 150 residências atingidas, né? Esse número precisa ser confirmado, né? No momento que as guarnições de bombeiros começaram a chegar aqui, nós não tínhamos nenhum tipo de iluminação. Então, nós direcionamos as nossas atuações para a busca de feridos, o socorro às pessoas, e depois passamos até a ver essa parte de danos materiais. A força do vento foi tão grande aqui em Vila Oliva, que diversas casas foram totalmente destruídas. E no pior de todos os casos, foi que embaixo daqueles escombros ali, uma senhora de 78 anos foi encontrada morta. Depois de ser acionado pelo corpo de bombeiros de Caxias do Sul, voluntários da defesa civil aqui da cidade se colocaram à disposição da comunidade. Um vendaval causou a destruição de moradias, aviários, empresas e órgãos públicos no Vale do Caí. Os municípios mais atingidos foram Maratá, São Sebastião do Caí e São José do Sul. Os prejuízos devem ser calculados nos próximos dias, mas a dor de quem perdeu tudo não tem valor estimado. Acabou destruindo um monte de casas, né? Destruindo casas, derrubando árvores e postes de luz. A gente está aí trabalhando, arrumando lono pessoal, estamos acolhendo algumas famílias na escola do nosso município, né? E desse jeito a gente está se virando aí. De acordo com moradores, aqui do centro de São José do Sul, a chuva da madrugada, ou o vendaval da madrugada, demorou cerca de cinco minutos, mas o suficiente para devastar a cidade. Deu um estouro e foi tudo embora. Em um momento, em cinco minutos nós não tínhamos nada. Os estragos começaram já na entrada da cidade. No centro, um dos bairros mais afetados pelo vendaval, as residências tiveram os telhados arrancados com a força do vento. Nesta casa, a caminhonete que estava dentro da garagem foi arrastada até o portão. No terreno ao lado funcionavam uma empresa e uma padaria. Dos dois prédios, sobraram apenas as paredes, que resistiram ao vento. Perdemos tudo aí. Não tem o que falar. O município passou boa parte desta quinta-feira sem o fornecimento de energia elétrica e água. As lonas que a prefeitura dispunha foram distribuídas ainda no início da manhã e empresas da cidade realizaram a distribuição para a população desse material. No município de Maratá, os estragos foram maiores no interior. Em Linha Esperança, os moradores relataram que o vento era muito forte e veio seguido de muito barulho. Algumas pessoas ainda estavam dormindo quando foram acordadas com os estrondos dos ventos, que possivelmente tenha sido um tornado, o que ainda não é confirmado pelas autoridades. Nesta casa restou apenas o alicerce. Só passando para saber como é que é. Assim vocês pensam, não é nada. Mas perder a casa, tudo, o calpão, são os bichos que estão de pé. Agora está tudo no chão. Tudo. A roupa que eu estou usando agora, eu via isso às vezes na TV, né? O pessoal dizendo, ó, a gente perdeu tudo. E a verdade acontece. No trajeto da estrada, em Linha Esperança, muitas árvores foram retorcidas ou arrancadas pelo vento. A força do vendaval foi tão forte que tombou este caminhão. Eu estacionei o caminhão já em questão de segurança, né? Então, com o caminhão parado, do nada, começou a balançar. O caminhão carregado também balançou, parou um pouco e nisso chegou a tombar o caminhão, né? Questão de cinco minutos. Em Guaporé, na Serra, a chuva, o vento e o granizo provocaram enxurradas que desalojaram 15 famílias. O município vai decretar situação de emergência. O arroio Barracão saiu do leito invadindo centenas de pátios e residências. Muitas famílias perderam tudo. As aulas foram suspensas na cidade por causa dos alagamentos e falta de energia elétrica. A orientação é para que os moradores só saiam de casa se realmente houver necessidade. Em São Pucayu do Sul, na região metropolitana, moradores foram retirados às pressas de casa nos bairros Carioca e Fortuna. Já em Esteio, o arroio que tem o nome da cidade transbordou no bairro São José. A situação é preocupante também em Veranópolis, na Serra. Os bombeiros receberam mais de 200 chamados por causa de desmoronamentos de terra, destelhamentos e queda de postes. A Defesa Civil considera esta sequência de chuvas e temporais como a pior desde 2015. Mais de 10 mil pessoas estão fora de casa no Estado. 73 municípios já decretaram situação de emergência. No próximo bloco, vamos ver os estragos provocados pelas chuvas das últimas horas aqui na capital. Os últimos indicadores econômicos davam a impressão que o Brasil começava a sair da maior recessão de sua história. Mas as últimas delações da Operação Lava Jato jogaram por terra a esperança de recuperação. E os reflexos mais perversos da crise política se revelam em números desalentadores. O desemprego não para de crescer no país. Somente na região metropolitana de Porto Alegre são mais de 200 mil pessoas sem uma ocupação formal. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, a PNAD, aponta aumento do desemprego no país. A taxa de desocupação está em 13,7%. São 14 milhões de pessoas desempregadas. É o equivalente à soma de toda a população da Bélgica e do Uruguai. A PED, a Pesquisa de Emprego e Desemprego, feita em Porto Alegre e região metropolitana pela FEE, a Fundação Estadual de Economia e Estatística, também mostra aumento no desemprego, de 10,8% em março para 11,3% em abril. No período de um mês, 34 mil pessoas perderam o emprego. O número estimado de desempregados na região já chega a 203 mil pessoas. E com o aumento do desemprego, a busca por uma vaga fica ainda mais acirrada. O vigilante Jairo Reis perdeu o emprego há seis meses. Todo esse tempo ele busca nova colocação. Ele diz que o número de candidatos tem aumentado e o número de vagas diminuído. As empresas também estão fazendo uma seleção bem peneirada agora, né? A gente manda currículo e antigamente mandava, na semana chamava, né? Agora não manda e está demorando, não chama, então é feita uma grande seleção, né? Kelly Mota está fora do mercado de trabalho há sete meses. Sua área é administrativa, mas aceita qualquer outro trabalho. Com certeza estou pegando para qualquer, ao certo de produção, qualquer coisa. A economista da FEI, Iracema Castelo Branco, diz que a procura pelo emprego deve ficar ainda mais acirrada. Para que a gente possa gerar emprego e reduzir, portanto, as taxas de desemprego, isso se deve a um processo de crescimento econômico. A gente precisa voltar a ter investimento, seja ele público ou privado, e precisa voltar a uma dinâmica da economia, algo que não parece estar à vista nesse curto prazo. A pesquisa da FEI também mostra que o setor que mais demitiu foi a indústria. E nesse ramo, os postos fechados foram justamente os com carteira assinada. Já o setor que contratou foi o de serviços, onde vagas são para autônomos e empregados domésticos, com vínculos frágeis e sem garantias trabalhistas. Pois é, o desemprego é certamente um dos grandes problemas do país no momento. E para discutir essa situação com a gente, estamos recebendo o Ricardo Franzoy, que é diretor técnico do Diese. E você de casa, se quiser participar, basta mandar para a gente a sua pergunta pelas nossas redes sociais. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Bem-vindo ao Panorama. Bom, a economia mostra aí, mostrou uma recuperação, né? Por que o número do desemprego continua crescendo apesar disso? Não, é que na verdade o que apareceu, esse 1% de crescimento econômico, que muita gente comemorou, na verdade está comemorando sobre alguma coisa que não aconteceu, que foi o crescimento econômico no país. Por que não existiu? Porque esse é um resultado. Em primeiro lugar, houve uma mudança de cálculo na metodologia do IBGE, que isso aí favoreceu um crescimento, que se não houvesse essa mudança, não teria esse crescimento. Em segundo lugar, o que cresceu foi a venda de automóveis para o exterior. Então, é uma coisa muito restrita. Automóvel não gera um emprego imediatamente, não é? Também houve um crescimento das exportações de soja. A exportação de soja não é uma exportação de calçados que emprega milhares de pessoas quando há uma mudança. Então, aquilo que cresceu não está relacionado com geração de emprego. Então, por isso que uma que teve esse problema também da metodologia que possivelmente se isso não tivesse efeito, nós estaríamos hoje medindo não 1% a mais, mas sim um menos 0,2%, por exemplo. Nós teríamos aí o nono trimestre de recessão. Bom, Ricardo, e só no Rio Grande do Sul, neste último mês, nos últimos 30 dias, 34 mil pessoas perderam o emprego. Tem como fazer um comparativo do estado do Rio Grande do Sul com os demais estados? Como a situação da nossa capital está à frente às outras capitais do país? É, na verdade, essa medida foi na região metropolitana. Porto Alegre, Minas Gerais, historicamente, Porto Alegre e Belo Horizonte, as regiões metropolitanas têm sido, historicamente, as regiões com a menor taxa de desemprego. Então, Porto Alegre não está no pior... Ela não é o pior caso. Nós temos outras capitais. Nem todas as capitais são medidas. O número assusta porque o número assusta é os 12 milhões, 13 milhões, 14 milhões de desempregos. Então, é uma situação ruim, mas Porto Alegre, por ter uma estrutura de produção, um estado que tem uma boa... Não é uma maravilha, mas é melhor que a dos outros estados, em termos de distribuição de renda. O salário médio aqui é um salário médio, às vezes, superior, tirando o Distrito Federal, porque aí tem um setor público que descolou do salário da iniciativa privada. Então, o salário médio aqui da região metropolitana, em mesmo do estado do Rio Grande do Sul, ele volta em meia, ele está lá em primeiro, segundo... Depois, tirando o Distrito Federal, ele fica em primeiro e segundo lugar. Então, isso aí eu acho que favorece uma estrutura de ocupação melhor. É grave o desemprego, mas talvez seja menos grave de outras regiões, porque a taxa é menor. A nossa taxa aqui chega a ser menos da metade do que uma taxa em Salvador, por exemplo. Mas e quando a gente fala de ocupação, tem como traçar um perfil desse desempregado, por exemplo, dos setores onde trabalhava, ou da escolaridade, da renda média? É. Na verdade, quando desemprega, o que as empresas fazem? Eles acabam desempregando aquelas pessoas menos qualificadas. E essa é uma dificuldade. Nessa vida de desempregado, e esse acho que é o grande problema que nós estamos vivendo hoje, é que o que mudou lá no impeachment, que uns chamam de impeachment, outros chamam de golpe parlamentar, o que mudou a política econômica, desfavoreceu ao crescimento de emprego. Então, e aí os desempregados, aí jogam a culpa no desempregado, é isso que a gente tem que deixar bem claro na mensagem. A culpa não é do desempregado que não foi qualificado, porque não se preparou bem. Bom, há quatro, cinco anos atrás, como a gente viu agora aí na reportagem de vocês, o cara disse, antes a gente mandava o currículo e estava o chamando. Antes havia disputa por pessoas de uma empresa para outra. Agora é isso, o cara para ser faxineiro, de repente, os caras vão pedir que saiba inglês. Não que tu precise de inglês para varrer, mas vão botar, porque tem tanta gente querendo varrer, porque não tem emprego, que os caras começam a fazer uma pré-seleção que não tem nada a ver com a qualificação do cara. Bom, Ricardo, o senhor fica conosco. E no próximo bloco, vamos ver que muitos brasileiros estão buscando, na informalidade, uma maneira de driblar o desemprego. E você de casa sabe que é super bem-vindo para participar do Panorama com a gente. Anote os nossos contatos que aparecem na sua tela e mande a sua pergunta para a gente sobre o tema do dia. Como você viu, estamos falando sobre os números do desemprego. Ainda nesta edição, veja como o Festival Mundial de Publicidade está movimentando a Serra Gaúcha. A arte da palhaçaria deixa de ser ofício masculino. E mais, os estragos provocados pelas chuvas em Porto Alegre. É daqui a pouco. Olha, não precisa caminhar muito, basta alguns minutos nas ruas da capital gaúcha para ver as consequências do desemprego na região metropolitana. É verdade. Com mais de 200 mil pessoas sem ocupação, cada vez mais gente busca na informalidade uma forma de ganhar a vida. Malabarismo para pagar as contas. Com sorte, o Lucas tira até 100 reais por dia na sinaleira. Mas os tempos são difíceis e os dias bons viraram exceção. Para este paulista, a arte virou trabalho quando não conseguia emprego. Ah, está difícil. Lá, aqui as pessoas estão querendo o estudo, né? E está fora o curso. Se não tiver profissão, é só trabalhar na sinareira, como eu estou trabalhando agora. E vende-se de tudo para sobreviver. É só andar no centro de Porto Alegre para constatar de perto o crescimento do mercado informal. Aliás, mercado informal é característica dos países em desenvolvimento, assim como este inchaço nos momentos de crise. A pergunta é, até quando o desemprego vai crescer? Mesmo que a gente tenha agora já pequenos sinais de retomada da atividade, de um início, uma expectativa de saída da recessão, as empresas só vão efetivamente passar a contratar na medida em que elas tiverem segurança de que o movimento de saída da recessão se efetivou. Como elas ainda não têm essa segurança, são apenas sinais tênues, elas não vão contratar imediatamente, portanto a informalidade ainda vai permanecer por algum tempo. O carrinho do Miro já é conhecido nas redondezas onde atua. Aqui, ó, meu cartão que eu dou... É que faz dois anos que eu estou aqui, né? Daí eu... é, faz dois anos e pouquinho. Aí eu já tenho cliente fixo. Nesse prédio aqui, naquele dali, nos sindicons ali também, tenho cliente fixo. Às vezes eles te pedem algumas coisas que tu ainda não tenha como acessão? Ali no prédio, ali eles me ligam. Ah, me traz aqui cabo de iPhone, deixa aqui com o porteiro, deixar o dinheiro com o porteiro. Quanto é que é? O jovem de 26 anos deixou Camacuã, onde trabalhava nas lavouras de fumo, há oito anos e veio buscar emprego na capital. Sempre conseguiu e tinha carteira assinada. Isto até ser demitido da empresa onde era entregador de água há dois anos. Hoje, trabalha da sete a sete. Tem que cuidar com a fiscalização porque não tem alvará para quem trabalha desta forma na rua. Mas ele contribui como autônomo. Eu procurei serviço assim, andei umas três, quatro semanas de bike. Larguei currículo por tudo. Comecei e larguei na Bento, toda a Bento larguei currículo de bike. Até hoje ninguém me ligou. Eu não me importo de ter que pagar 50 pilas todos os meses para a prefeitura, eu sei, eu não me importo. Só que eles não liberam e aí o cara fica com medo. O economista alerta que buscar a formalização é sempre o caminho para a segurança do trabalhador. A maneração do mercado informal, por vezes, ilude o trabalhador, né? Porque ele não faz a conta correta de que ele está deixando de arrecadar fundo de garantia, deixando de ter a sua cobertura de INSS, férias, décimo terceiro, etc. Essa conta toda deveria ser feita na hora de pensar se o salário da informalidade está batendo o salário da formalidade. O Israel deixou o emprego formal para ser pipoqueiro. Mas espera aí, a banca já era do pai dele. A pré-condição para o Israel entrar e incrementar o negócio foi enquadrá-lo como um microempreendimento. Ele criou logomarca, atende pedidos de teleentrega pelo WhatsApp e ainda distribui um cartão de fidelidade para o cliente ganhar uma pipoca a cada cinco compradas. O Paulo acha uma boa estratégia fidelizar. Isso já faz há muitos anos, né? Nós tínhamos desde lavanderia, farmácias, né? E eu, como comerciante, também fidelizo muito o meu cliente, né? O negócio com cara de informal ganhou credibilidade e melhores oportunidades por ter entrado na formalidade. Dá uma segurança maior e somado a essa segurança, essa condição de poder negociar. Você tem o CNPJ, pode financiar, pode fazer outras coisas, linhas de crédito específicas. Isso tudo soma e faz valer a pena se formalizar. Aqui no estúdio, continuamos com o Ricardo Franzói, diretor técnico do Diese, analisando a situação complicada do desemprego no país e no Estado. Bom, Ricardo, a gente acabou de ver que o brasileiro aí tem que dar o seu jeitinho, né? Mas essa situação econômica do país parece uma equação complicada, porque se de um lado a situação só vai melhorar quando as empresas voltarem a contratar, também tem esse outro lado que os empresários não querem voltar a contratar se não tiverem certeza que o Brasil vai sair dessa recessão. Mas o Brasil só vai sair da recessão quando as empresas começarem a contratar e as pessoas tiverem dinheiro para comprar. Como o governo pode intervir nesse processo? É, e essa é, acho que, a grande discussão que está havendo agora. Ou seja, o governo que assumiu, ele assumiu com uma proposta de não intervir, né? E, infelizmente, não tem outra saída. O governo tem que intervir, porque o melhor momento do Brasil foi quando o governo investiu no mercado interno subiu o salário mínimo, Bolsa Família, houve um crédito mais barato. Não adianta, o investimento do Estado tem que vir para a infraestrutura, o Estado tem que começar a investir. Porque achar que as empresas vão investir, não. A empresa só investe se ela tiver segurança de venda. Ou seja, por que eu vou produzir uma cadeira se eu não sei se eu vou contratar pessoas, comprar madeira, pintar, gastar energia elétrica, se eu acho que eu não vou vender essa cadeira. E o consumidor, ele só vai passar a ter confiança em comprar se ele tiver garantia de emprego, se ele achar que daqui a dois, três meses ele não vai perder o emprego. Então, essa saída de crise, se não houver uma movimentação do governo, e essa é uma discussão que virou uma discussão ideológica, né? Então, antes, ah, não, porque o governo gastava muito. Bom, uma coisa é gastar muito, outra coisa é gastar certo, né? Japão. Está numa recessão há quantos anos? Europa, o próprio Estados Unidos, né? Não deu certo. Não deu certo a deixar o mercado acontecer livre, não. Eles hoje estão tentando gastar e investir para que faça com que o país cresça. Agora, Ricardo, essa modalidade aí do microempreendedorismo é uma boa solução, né? Para quem quer sair da informalidade, né? Sim, ah, óbvio que porque, como ele mesmo falou, né? A questão do micro, ele paga 54, 56 reais, é o seguro mais barato que existe no Brasil. Imagina uma pessoa, o cara é um pipoqueiro. Se ele pagar 54 reais e ele se acidentar, ele passa a ganhar do INSS um valor de aposentadoria, um valor enquanto ele estiver com o seguro-acidente. Se a mulher dele tiver filho, ele vai ter todo um seguro. E é 54 reais, é o seguro mais barato do Brasil. Então, na verdade, às vezes é o grande problema, não é? É o desconhecimento das pessoas que existe essa possibilidade que vocês mostraram e que isso aí é ótimo. Mas apesar de existir essa possibilidade, o senhor acabou de falar, eu queria só que o senhor complementasse isso. Existe a mentalidade do brasileiro, do trabalhador, de que é sim mais vantajoso contribuir, é sim mais vantajoso sair da informalidade? Sim, a informalidade, ele acaba não tendo direito a crédito, ele está totalmente fora e ele não vai conseguir crescer fora dessa informalidade. A grande dificuldade, muitas vezes, é o desconhecimento das pessoas. Hoje, existe até o próprio, o Sebrae, tem um conjunto de entidades aí que fazem propaganda. Tem um ônibus do Sebrae que fica aí passando nos bairros para as pessoas se formalizar porque o cara tem medo de se formalizar, porque acha que o Estado vai vir cobrar mais impostos. Não, eu acho que nesse caso vale muito a pena a formalidade porque ele vai aparecer para banco, ele vai aparecer para... O outro problema é a questão da demanda, mas é o demanda, é a falta de renda, é a falta de crescimento da economia. Agora, Ricardo, rapidamente para a gente encerrar, existe uma previsão para esse número aí de desemprego começar a cair? Não, não existe previsão e mesmo que a economia voltasse a crescer, o desemprego, ele acaba sendo... Está lá atrás do vagão, é o último vagão. Por quê? Porque como as empresas não têm muita certeza de que vai continuar esse crescimento, eles acabam fazendo hora extra, eles deixam para contratar num outro momento. Por exemplo, se a indústria, não o comércio, você diz que o cara contrata e demite a hora... Mas a indústria, por exemplo, ele tem que, às vezes, treinar a pessoa, então ele vai usar a hora extra mais do que... Então, por isso vai ter essa defasagem em termos de geração de emprego se nós voltarmos a crescer. Ok, Ricardo, muito obrigada pela tua participação aqui no Panorama. Uma boa noite. Boa noite a vocês e aos ouvintes. Obrigada. Bom, e voltamos a falar do tempo. A chuva e o vento que atingiram o estado entre a noite passada e a madrugada também provocaram estragos em Porto Alegre. Em 12 horas, foram mais de 75 milímetros de chuva, a metade do esperado para o mês inteiro. É, na zona leste da capital, os bombeiros ainda não localizaram o corpo de uma mulher soterrada na rua da Represa, no bairro São José. E as buscas seguem no local. O estouro do sistema de contenção da água na região também deixou outra moradora ferida. Ela foi atendida no hospital de pronto-socorro e está em recuperação. A repórter Simone Feltz e o cinegrafista Paulo Gomes acompanharam o trabalho dos bombeiros e o drama dos moradores do bairro. A rua é da represa, mas hoje ela estourou. Os bombeiros foram chamados e resgataram a jovem Dayana, de 32 anos, com vida. Ela foi encaminhada pelo SAMU ao HPS. A companheira dela, a Karine, de 35, continuava desaparecida. Foi necessário desligar a luz para evitar o risco da alta tensão durante o trabalho do Grupo Especial de Busca e Salvamento dos Bombeiros. Nós estamos fazendo uma busca neste local aqui, onde foi o último contato visual com a Karine, que continua desaparecida. E agora nós botamos uma equipe fazendo uma varredura mais acima, onde foi a casa que foi movida, para até verificar se não tem, de repente, até outras pessoas. Tentando movimentar o curso d'água agora aqui, para facilitar essas buscas e até para não oferecer tanto risco para as equipes que estão fazendo essa procura aí. O ponto principal de buscas fica a mais ou menos 500 metros do local onde estava a casa que foi arrastada pela água. A maior parte dos moradores não conhecia as jovens que moravam ali há dois meses. Já o Dagner conhece Karine desde a infância. Com a amiga ainda desaparecida, não quis gravar entrevista. Mas contou que cedeu um lugar no terreno dele para elas construírem a casa de madeira de dois por três metros, para fugirem do aluguel em Cachoeirinha. Só sobraram os quatro postos da base. Na casa da frente, onde a dona Margarete mora com o marido Carlos e um filho de 11 anos, um quarto e a sala simplesmente desmoronaram. A mãe prefere pensar que foi proteção divina o filho estar dormindo no quarto dos pais. Tudo, né? Nossa roupa, televisão, ele estava chorando. Mãe, meus materiais escolares, eu disse, paciência, filho, tu tá viva, mãe tá viva, né? Deixo, fui, material escolar, o que a gente vai fazer? Mas nós temos aqui, né? Graças a Deus, né? Eu vou ter que sair, o que eu vou fazer? Não tem, como é que a gente vai fazer de novo, né? A tese dos moradores é de que, além do lixo que desceu com a força da água, também a queda de parte da casa do seu Carlos e da dona Margarete, esse material acabou acumulando. E com isso, represou a água e acabou levando inteira a casa das duas jovens. E outros moradores estão em risco. Pontes improvisadas e alguma água no caminho para chegar à casa da Fernanda. Ela conta que a enxurrada da noite mudou a paisagem e colocou todos em perigo. Aqui tinha uns morros aqui, uns barrancos que não afetavam, a água não chegava nas casas. E agora tá afetando. Aqui, ó, esse barranco aqui era lá, agora eu tô quase perto da minha casa. Isso é os lixos de tanto que tocam lá pra cima e tá descendo e entope tudo. Essa escada aqui era muito utilizada e era caminho para dar acesso ao outro lado da represa. Agora tem uma árvore que foi carregada pela enxurrada, que tá no meio do caminho. E a ponte, ó, mais parece uma cascata. Não tem mais corrimão, não tem mais nada. O Adriano se arriscou. Enfrentou a correnteza para atravessar o muro de concreto que já foi uma ponte. Muito lixo, muita sujeira que desce pra cá e vai amontoando e dá isso aí. Na verdade, deve ter entupido esse espaço de vazão. Durante o trabalho de busca da jovem desaparecida, a retroescavadeira foi usada para dar vazão à água. E os bombeiros também orientaram os moradores. Bom, e no próximo bloco vamos ver as consequências da chuva em outras regiões aqui de Porto Alegre. O consulado americano em Porto Alegre abriu suas portas hoje e as primeiras entrevistas foram realizadas. Agora não é mais preciso ir a outros estados em busca do visto americano. A agenda de entrevistas já está completa até a metade de julho. O consulado fica na Avenida Assis Brasil 1889, no bairro Passo da Areia. Veja outras notícias em um resumo do dia. Amanhã é o último dia para se vacinar contra a gripe na capital. O atendimento nas unidades de saúde acontece das 8 da manhã às 5 da tarde. No Centro de Saúde Modelo e na Unidade Básica São Carlos, o horário de funcionamento é até às 10 da noite. Após esta sexta-feira, a vacina estará à disposição apenas para gestantes e para aplicação da segunda dose nas crianças que necessitem. A emergência do Hospital Restinga está fechada devido à superlotação. Todos os leitos adultos e pediátricos da emergência estão ocupados. O hospital já atende com macas nas salas de medicação, tentando suprir a demanda. Foi aberta hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Mais de 1,5 milhão de contribuintes receberão a devolução, que soma 3 bilhões de reais. O pagamento será feito no dia 16 de junho. Os primeiros a receber serão idosos e pessoas com deficiência ou com doenças graves. Também serão pagas restituições residuais de 2008 a 2016. Vamos falar de cinema. Estreia amanhã aqui na capital do comentário Substantivo Feminino, que conta a história das militantes ambientais gaúchas Magda Renner e Giselda Castro. A produção foi dirigida por Daniela Salé e Juan Zapata, que estão aqui conosco. E vão contar um pouquinho desse trabalho. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Boa noite. Um prazer a gente estar aqui. Essa semana é a segunda vez que a gente está aqui na TVE. Foi muito prazer. Estivemos na estação também. Claro que é uma honra a gente poder estar dividindo com o público agora a história da Magda Renner e da Giselda Castro. Em especial, numa semana em que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e em que nós temos a oportunidade, infelizmente, de ver imagens como essas que a gente acabou. São imagens chocantes, né? Imagens, nossa. Mortes, inclusive, não é? E isso tem tudo a ver com o meio ambiente e com preservação do meio ambiente, que era a grande luta de Magda Renner e Giselda Castro. As duas militaram lá dos anos 60 até o início dos anos 2000. Não estão mais conosco, mas deixaram um legado imenso. O que mais encantou vocês na história dessas mulheres enquanto vocês estavam produzindo esse documentário? Acredito que, pelo menos pessoalmente, acho que cada um tem uma visão diferente do filme. Faz parte do equilíbrio, do processo criativo. Mas, para mim, foi a humanidade e os sacrifícios que elas fizeram. Em uma época bastante complexa, anos 60, 70, 80. Acho que é época de dictadura, obviamente, mas... A gente está vendo imagens, Elia. Uma época de transição também do país. Então, pessoas que lutaram dessa forma, que sacrificaram tanto sua vida e sacrificaram muita parte dessa comodidade que tinha na vida para ir atrás de um ideal tão importante em uma época onde o ambientalismo nem sequer existia como palavra. Acho que isso, para mim, me apaixonou e me fez querer fazer parte desse filme também. E para ti, Dani? Como mulher, inclusive? Nossa! Elas foram pioneiras em vários aspectos. Inclusive, Fernanda, no hoje tão falado empoderamento feminino, né? Elas já nos anos 60 e 70 incentivavam outras mulheres a terem a sua profissão junto às companheiras da então Ação Democrática Feminina Gaúcha, que depois deu origem aos Amigos da Terra, né? Que migrou, se tornou uma entidade ecologista. Mas elas também foram um exemplo de mulheres que foram além dos limites domésticos. Porque, vamos ver, eram mulheres que nasceram lá em 1920, na década de 1920. Então, imagine que as mulheres eram preparadas para cuidar da casa. Ao contrário, elas, como mães e como avós, cumpriam os seus compromissos junto às famílias, mas também viajaram muito afora para cuidar da humanidade, para tratar de questões. Fizeram parte do Comitê de ONGs do Banco Mundial, não é pouca coisa, não, mulheres aqui do sul do Brasil, né? Então, assim, elas são um exemplo e elas são uma inspiração. Eu tenho muito orgulho de ter feito junto com o Juan, uma equipe linda, a gente ter feito esse trabalho. E quem quiser conferir, então, tem sessão no sábado, né, às 10 horas? Exatamente. Ainda não, estamos estreando em circuito, não é? É bom esclarecer isso, a gente está em pré-estreia, a gente vai entrar em cartaz somente até o final do ano. A gente vai ter estreias a final do ano em seis países, aproximadamente, a gente já está coordenando isso. Esse é o momento de mostrar o filme, de dar a luz, sair para o mundo, percorrer alguns festivais internacionais e, no final do ano, vem para entrar em cartaz em todo o país. É, a gente está fazendo parte da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental de São Paulo, que é na competição latino-americana. E sobre a exibição para o público, aberta ao público, a gente quer convidar todo mundo. É sábado pela manhã, às 10 horas da manhã, gratuitamente, a gente vai estar lá recebendo com todo carinho as pessoas. Só tem que chegar cedo, porque os cinebancários têm 81 lugares, então as senhas serão entregues de acordo, por ordem de chegada, né? Espero que vocês estejam lá. Muito obrigada pelo convite e sucesso para vocês. Que seja, as meninas merecem. Obrigada. Bom, e depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. E ainda, as mulheres na arte da palhaçaria. É em instantes. Estamos de volta e agora nós vamos até a Serra Gaúcha, onde acontece a 21ª edição do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. O tema deste ano é Nunca a Diferença Fez Tanta Diferença. E quem nos traz as informações sobre o evento é a repórter Patrícia Salvadori. Boa noite, Patrícia. Oi, Fernanda. Oi, Carlos. Um boa noite para todo mundo que está acompanhando o Panorama. A gente está aqui na Rua Coberta, em Gramado, que sempre é agitada, especialmente agora à noite. Mas mais cedo a gente estava no Serra Parque, acompanhando o 21º Festival Mundial de Publicidade de Gramado. O evento gira em torno de uma temática intitulada Nunca a Diferença Fez Tanta Diferença. É um assunto muito falado em todas as rodas e com três eixos temáticos. Sem as diferenças, a propaganda não faz mais diferença? Verdade ou mentira? Essa foi uma pergunta. A diferença vem de lugares mais diferentes. E uma outra afirmação. Gente que está fazendo a diferença. Então, assim, são painéis que ocorrem com o foco nos debates. E hoje foi com essas pessoas que fazem a diferença. Com três backgrounds bem interessantes, que também são muito falados. Origem, gênero e idade. Ele é o terceiro maior do mundo e ocorre aqui em Gramado sempre nos anos ímpares. Nos anos pares ocorrem em vários lugares do mundo. Bom, a previsão é de que mais de 4 mil pessoas circulem lá no Serra Parque até amanhã, que é quando termina o evento. Ele está desde ontem. E o festival é organizado pela Associação Latino-Americana de Publicidade. Agora vocês vão ver um VT, uma entrevista que eu fiz mais cedo com o presidente do festival. 21º Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Sérgio Gordilho, presidente dessa edição do festival. Como é que o festival está chegando a essa maturidade? Eu acho que o festival, ele vem acompanhando, a publicidade vem acompanhando o festival. Então, a gente trabalha numa indústria extremamente madura. A indústria da comunicação, da publicidade no Brasil, é uma indústria que é respeitada no mundo inteiro, pela nossa criatividade. E o festival, eu acho que é isso. Eu acho que quando você tem um festival desse, com tanta gente jovem, com tanta gente afim de trabalhar na nossa indústria, empolga, porque é sangue novo, é brilho novo, é energia nova. E isso transforma a nossa indústria, isso é muito importante. Essa temática das diferenças também é uma temática importante e está sendo discutida sob vários viés, né? É, exatamente. E acho que a diferença é a grande coisa. O ser humano, ele tem a tendência a buscar o conforto. Tudo que for diferente do perfil que ele está acostumado, ele trava. A gente vê nas redes sociais, que era uma coisa que era para abrir as condições para a gente, se fecha cada vez mais. A gente discute muito o algoritmo, as bolhas que a gente vive hoje em dia, que se você é branco nordestino, só recebe informação de brancos nordestinos. Se você é Trump, só recebe coisas do bolso do Trump. Então a gente voltou a se fechar de novo como se fossem as tribos antigas. Então, em vez de ampliar, a gente reduziu. E o que acontece é isso? Muita intolerância é muito ódio. A publicidade não pode acompanhar esse raciocínio de intolerância e ódio. Ela tem contra isso, porque a gente como ser humano não merece só ter ódio e intolerância. Então eu acho que respeitar as diferenças, entender as diferenças e criar com a comunicação para pessoas diferentes, cria um empoderamento da publicidade, cria a coisa mais importante que a publicidade tem com a sociedade, que é a relevância. Mensagem ser relevância é mensagem morta. A propaganda ainda é a alma do negócio? Eu acho que a propaganda é a alma do negócio, mais grande do que isso. Eu acho que o negócio com a alma é a propaganda. Então existe uma grande transformação no que a gente está vivendo hoje em dia. Bom, e a gente volta a falar sobre a chuva e a ventania em Porto Alegre. A repórter Marta Crote foi a uma das regiões de maior risco de alagamentos, principalmente por causa da cheia do Guaíba e do Arroio Cavalhada. Na zona sul da capital, a chuva também causou muitos transtornos. Aqui no cruzamento das ruas Santa Flora com Barbosa Neto, o Arroio Cavalhada invadiu a via com uma força impressionante. Pelo lado da rua Barbosa Neto, a correnteza era tanta que era impossível passar a pé. No cruzamento, esse morador orientava os motoristas para evitar os pontos onde a água estava mais profunda. O trânsito ficou lento no local. Umas vezes, em outras cheias, muita chuva, já tinha acontecido, mas não tanto como agora, né? Está tudo cheio d'água lá. A casa do vizinho ali, tudo ali também. Já tinha subido tanto assim, não? Não, dessa vez está pior. Lúcia pediu auxílio a um vizinho para mudar o local da casinha do cachorro. O animal é de um casal de idosos que já não estava mais em casa. A preocupação é que as pessoas colocam lixo no rio, né? Aqui mesmo, estou cansada de ver os moradores colocam lixo aqui, então entope tudo. Então, acho que tinha que haver uma preocupação com as pessoas também fazer a sua parte. E daí, quem é que sofre? População inteira, como esse bicho que está aqui, que tu está vendo. Em Ipanema, a praia desapareceu. A água do Guaíba estava quase no nível da calçada. No bairro Restinga, também foram registrados vários pontos de alagamento. O arroio do salso, bem acima do leito, transbordava pelos lados. Os carros voltaram a circular somente no meio da manhã. Sempre isso, é uma vez por ano. Aí as pessoas ficam ilhadas, ninguém sai e ninguém resolve nada, né? A orientação da Defesa Civil é que a população não espere o nível da água subir ainda mais para proteger móveis, utensílios domésticos e alimentos. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada no número 199 ou o Corpo de Bombeiros no telefone 193. Realmente choveu muito nessa última madrugada e agora é hora de ver como é que fica o tempo no estado nesta sexta-feira. A segunda massa de ar polar esperada para a semana chega ao estado trazendo instabilidade e fazendo as temperaturas despencarem. Nessa faixa que vai da região da campanha até a região metropolitana, ainda podem ocorrer pancadas de chuva durante o dia. No sul, o tempo ainda fica bem fechado por lá e lá ainda tem alerta de queda de granizo e rajadas de vento. Tempo seco somente na fronteira oeste e nos campos de cima da serra, onde deve gear, inclusive. Aliás, preparem os casacos, viu? Como eu falei, as temperaturas já estão caindo. Amanhã em Uruguaiana, mínima de 5 e máxima de 12 graus. Em Passo Fundo, os termômetros ficam entre 4 e 13 graus. E aqui na capital, o tempo começa, o dia começa com 8 graus e nas horas mais quentes do dia, não deve passar de 14 graus. O TV Repórter de hoje, às 10h30 da noite, é sobre facas artesanais, um dos itens mais importantes da lida do gaúcho do campo e da cidade. Influenciado pela cultura, o Rio Grande do Sul se tornou o maior produtor de facas do Brasil, tanto industriais como artesanais. Na reportagem de Newton Schiller, imagens de Antônio Ciocari, conheço os cuteleiros que transformam facas em verdadeiras obras de arte. No TV Repórter de hoje, você vai saber quem são os guardiões da cutelaria no Rio Grande do Sul. A cutelaria artesanal é quase uma poesia. Não que da forja saia um versos em prosa, claro que não. Mas o processo que resulta na transformação de qualquer peça de aço em uma faca artesanal é de uma beleza sem igual. Conquistar um mercado seletivo desses, é preciso muita habilidade, muita dedicação. Gilberto Buzinski, de 62 anos, é um artesão e grande colecionador de facas e espadas. Em Gramado, abriu um pequeno ateliê de madeira e ali construiu um sonho, ser dono de um castelo. Sonho de criança, já que eu não podia comprar um castelo de verdade, eu peguei e fiz. Mas o meu sonho era ter feito bem maior que esse aqui, num sítio maior, com arquearia, lutas medievais. Vedete entre os cutelheiros, a faca gaúcha é disputada todo ano neste campeonato de forja que acontece em Porto Alegre. O objetivo desse campeonato é fomentar e desenvolver a cutelaria gaúcha dentro do Estado. Estado esse que hoje é o maior produtor de facas da América do Sul. Estamos falando de algo de mais de mil anos e não mudou. Sem fogo, sem aço, sem bigorna e sem uma pessoa, não se criou uma faca. E quem está de volta à programação da TVE é o Eco Desafio. A série vai oar às quintas-feiras, às duas horas da tarde, com reprise no mesmo dia à meia-noite. O primeiro episódio fala das mudanças climáticas. São secas, furacões, ciclones, tornados, entre outros fenômenos devastadores que colocam o futuro da humanidade em xeque. O programa também mostra os efeitos do aquecimento global, problema que mobiliza governos, cientistas, sociedade civil e a iniciativa privada. E agora nós vamos falar de uma arte que era feita tradicionalmente apenas por homens, a palhaçaria. Mas essa realidade mudou e agora já é mais comum vermos os espaços ocupados também pelas mulheres. E quem vai nos contar um pouco mais sobre esse universo, que até então só tinha referências masculinas, é Lia Mota, que é atriz e fundadora da companhia Palhaça Sem Lona. Bem-vinda, Lia. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Bom, conta pra gente então, quer dizer, palhaço é uma profissão, era pelo menos, né? Na verdade, continua sendo tradicionalmente feita por homens, né? Sim, é um território ainda muito masculino, né? Porque, como fala de uma tradição, né? A tradição circense, assim, a figura do palhaço, ela sempre esteve associada ao homem, porque é a figura que tem o direito de errar. É, essa é uma situação interessante. Ele tem o direito do erro, né? Então, ele pode ser o bêbado, ele pode ser o maltrapilho, ele pode ser o que se equivoca, se perde. E isso nunca foi associado à figura da mulher. Então, tradicionalmente, no circo, o palhaço sempre foi feito pelo homem. E aí, há pouco mais de 60 anos, a gente começa a ver o surgimento de mulheres com a figura da palhaça, do nariz, né? Entrando em cena com o nariz de palhaço. Porque existiam as atrizes cômicas, né? Dentro do circo, mas nunca palhaças. Tem uma história linda, né? Que é da dona Maria Elis Alves dos Reis, que ela foi a primeira palhaça negra, mas ela fazia um palhaço, né? Ela fazia um palhaço, exatamente. E aí, a gente fez a segunda Mostra Tua Graça Palhaça esse ano, né? No mês de março. E a gente trouxe o documentário aqui para Porto Alegre, para ser exibido. E a família da dona Elisa estava aqui, né? Porque estava comemorando também o aniversário da dona Elisa, no dia que a gente fez. E, sim, a dona Elisa é uma referência para a gente, né? De uma mulher que, para poder estar em cena, ela tinha que se vestir de homem, né? Porque ela não podia ser vista e ser reconhecida como mulher. Então, ninguém sabia. Fora do circo, fora da família, ninguém sabia. O segredo da família era que quem fazia o palhaço principal daquele circo era uma mulher. Mas, Lia, existe alguma diferença entre as palhaçadas feitas pelo homem e as palhaçadas feitas pela mulher, eu digo, no sentido de ter mais, de ser, de abordar mais um tema, de ser alguma coisa relativa à militância? Não a militância, mas tem uma questão de dramaturgia, que quando as palhaças começam a tomar esse espaço, a gente começa a entender que a gente não pode fazer... Que o nosso aprendizado é diferente. Os homens, eles têm um referencial, que são as gags, que são as esquetes, aquelas entradas clássicas. Então, assim, elas são muito masculinas. Elas fazem parte de um universo masculino. Quando a gente vai fazer isso, a gente não se reconhece nesse lugar. E a gente não sabe o que fazer e não funciona. É uma comicidade que não funciona. Então, a gente começa a construir uma nova dramaturgia e aí a gente vai descobrir onde é que está a nossa graça. Então, assim, num primeiro momento, se vê muitas palhaças abordando essa questão do amor, do estar apaixonada, em busca do amor perfeito, aquela coisa assim. Agora a gente tem uma abrangência muito maior de temas. Mas e essa, por exemplo, o fato da palhaça, né? Essa palhaça, ela está mais linkada, ligada a companhias de teatro? Porque eu, particularmente, não sei de ti, Fernanda, mas andando pela rua de Porto Alegre, pelas ruas de Porto Alegre, a gente geralmente vê homens palhaços, né? Eu não lembro de ter visto uma palhaça. Sim. Aqui no Brasil existem muitas palhaças. Em Porto Alegre tem bastante também, tanto que na Mostra Tua Graça Palhaça a gente reuniu 34 mulheres palhaças. A maioria eram daqui do estado. Muitas ainda estão começando a sua caminhada, assim, né? Eu acho que aqui em Porto Alegre, assim, algumas referências mais fortes, né? Com o trabalho da palhaçaria, a Melissa Dornelis, eu, a Mariana Ferreira, que é da Companhia Um Pé de Dois, a Jennifer Gainhardt, assim, são as que eu me recordo agora de imediato, assim, que tem uma trajetória mais longa, né? Mas também a gente fala muito que a palhaçaria feminina não é só uma questão de ser mulher palhaça, é uma questão também de compreender o que tem por trás do discurso e abraçar a ideia de palhaçaria feminina. Ok, Lia, muito obrigada. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas fico o convite aí para o pessoal conhecer, então, a Companhia Palhaça Sem Lona. Sim, obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado, Lia. Bom, agora você fica com o Debate TVE, que hoje vai discutir a educação em Porto Alegre. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.